Simpatia para deixar o inimigo na lama. Já expliquei para você o que acontece se colocar o nome do inimigo no sal grosso. Mas sabe o que acontece se o colocar no meio de fezes? É isso mesmo, no meio de fezes de um animal ou até mesmo de uma pessoa. Basicamente deixa essa pessoa mesmo na lama. Então, se quer algo forte e bem simples, pode mesmo optar por este ritual. Pode ser bem rápido de fazer, mas acredite que tem muita força para destruir alguém e deixar essa pessoa mal. Materiais. Pote de vidro com tampa, fezes de animal ou pessoa, papel e caneta. Comece por escrever o nome do inimigo no papel e dobrando esse papel ao meio. Arranje algumas fezes, podem até ser suas ou de qualquer animal, e coloque elas dentro do pote. Coloque, também dentro desse pote, o nome da pessoa, mas com muita fé de que essa pessoa vai ter o que realmente merece. Feche esse pote, mas antes disso, mentalize os seus desejos se realizando. Pronto, sua simpatia está feita. Agora apenas precisa deitar esse pote num rio com uma corrente bem forte, num riacho ou então numa lixeira. A simpatia pode demorar alguns dias a funcionar. Porém nunca perca a fé de que tudo vai dar certo.